O Brasil Encanto dessa semana tem um prazer enorme de receber aqui nos estúdios da Casa de Vovó Dedé uma pessoa muito especial, uma personalidade da figura do choro na cidade de Fortaleza, do bandolim. A gente está aqui com José Filipe da Silva, mais conhecido como Macaúba. Macaúba é uma pessoa extremamente importante para a cultura da cidade. Macaúba foi laureado como tesouro vivo da cultura popular pela Secretaria da Cultura. Então nos honra muito ter aqui Macaúba, você com a gente aqui. A Casa de Vovó Dedé hoje é uma instituição grande que produz muita coisa, programas de TV, mas é uma instituição que tem um coração de escola. A Casa de Vovó Dedé tem esse, por missão principal, divulgar, levar o conhecimento para as crianças, para os jovens da casa. Esse programa, o Brasil Encanto, é um programa que já está no ar há dois anos. E a gente tem muito amor por ele, pela oportunidade de a gente estar levando uma música de qualidade, deixando que outras pessoas, permitindo que outras pessoas possam conhecer esse repertório. A gente tem sempre convidados muito especiais, vários instrumentistas já passaram por esse programa, cantores também. E hoje é um programa especial, a gente queria celebrar aqui esse momento de ter você aqui com a gente. Muito obrigado. E eu queria começar esse bate-papo aqui pedindo para, primeiro, te agradecer por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a vocês. E eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história, a tua relação com o bandolim, que se confunde muito. Eu me lembro quando eu assistia, quando eu frequentava o Casbah, que via vocês tocando lá, ficava ali em cima na sacada e via o Esperando a Feijoada tocar embaixo. Foi um momento também glorioso da cultura cearense aqui. Eu queria que você começasse do começo, falando um pouco da tua história, como é que nasceu o Menino Macaúba e como é que construiu-se essa relação com o bandolim. É, o nome do meu pai é Walter Pereira da Silva, como eu toquei algumas músicas deles aí hoje, o Marinaldo. Então eu fui criado dentro do instrumento. Meu pai tocava bandolim, tocava violão e tocava cavaquinho. Mas ele tinha muito ciúme dos instrumentos. Então eu queria que eu aprendesse a tocar e pegar nos instrumentos, porque antigamente quem tocava era marginalizado, porque aprendia logo a beber, sabe? Aí eu, ele saía para trabalhar. Meu pai era orive, orive, consertava a revolver da Secretaria de Segurança Pública e era niquelador. Então ele saía para trabalhar de manhã, nunca viveu do instrumento, deixar os instrumentos guardados. Então a minha mãe liberava para mim o instrumento, para me pegar, para brincar, para quebrar cordas. Quando ele chegava à noite, estava com algumas cordas quebradas e eu é que pegava, levava umas palmadinhas e tal, sabe? Ele escondia novamente, a minha mãe liberava novamente. Quando foi um dia, ele resolveu tirar os instrumentos de casa. Ele, tinha uma amiga lá, ele levou os instrumentos para a casa da amiga. Não, ele não vai pegar nos instrumentos. Aí eu fiquei, aduici, fiquei chorando, chorei os três dias, sabe? Aí a minha mãe fez ele trazer os instrumentos de volta. Entende? Eu vou trazer os instrumentos, mas não vou ensinar uma nota a ele, assim, aquela coisa e tal, sabe? Aí, então, eu comecei a pegar, ele liberou os instrumentos, eu comecei a pegar, pegar, ele ia tocar nos cantos, nos batizados. Antigamente tinha batizado, tinha aquelas coisas todas, então eu ia pescar de longe. Pescar é olhar de longe, assim, pela janela e tudo. Assim foi que eu comecei a conviver com o instrumento. E teu pai te deu aulas, não é como assim? Ensinou, bote o dedo aqui, faça esse acorde. Nunca, 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 nunca. Ele, ele, ao contrário, era, ele, como ele falou, ele disse, eu não vou ensinar. Mas eu via ele fazendo as coisas, aí copiava, copiava, fazia aquilo, tudo. Aí foi assim que foi. Eu fui crescendo, crescendo e começando a conviver mais com o cavaquinho, né? Eu comecei com o cavaquinho. Depois, comecei a tocar em boi, em boba meu boi, eu já estava fazendo alguma coisa, o pessoal pegava para me tocar em boba meu boi, pastorio, aquelas coisas todas, aquelas coisas. Eu morava num lugar, João Grussu, que era quase o interior, assim, não tinha acesso. Aí tinha aquelas coisas. Aí eu ia tocar, a pessoa ia me pegar a cavalo para tocar. Aí, meu pai, às vezes, fazia a surpresa lá em casa, chegava com o regional, todo dia, dia de sábado, fazia uma serenata para minha mãe. Falei, mãe, se o dia, passava o dia que elas tocatam, e eu de longe olhando. E foi assim que começou a história. Mas quando é que teu pai começa a aceitar esse processo todo, esse teu gosto, esse teu talento pelo instrumento? Então, nós viemos para Fortaleza, pai. E aqui, ele, boêmia, o pai, trabalhar era boêmia, sabe? Boêmia. Aí eu comecei a, aí fui, fui conhecer o pessoal, que tinha uma favela aqui, ali atrás do Bradesco, o Otávio Bofim, por nome, Cercado dos Repares, não sei se você já ouviu falar. Sim. Aí eu fui conviver com o pessoal lá. Lá tinha um bandolimista muito bondoso, assim, desses que gostavam de ir. Aí eu comecei a pegar alguma coisa com ele. Mas sempre trabalhando em outra coisa, não durava emprego nenhum, porque a minha história era... Eu fui padeiro de jumento, sabe o que é padeiro de jumento, né? Sim, padeiro de jumento. Padeiro de jumento, é. Você distribuiu o pão de madrugada na bodega, sabe? Meu primeiro emprego. E eu mencendi o pão para os freguês comprar na bodega. Então, só durei quatro dias. E um dia o jumento, viu uma jumenta, aí, correu, caiu dentro do rio a carga de pão e o homem demitiu. A carga de pão e tudo. E um dia o jumento, viu uma jumenta, aí, correu, caiu dentro do rio, caiu dentro do rio, caiu dentro do rio. E um dia o jumento, viu uma jumenta, aí, correu dentro do rio, caiu 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 dentro do rio. E um dia o jumento, viu uma jumenta, aí, correu dentro do rio, caiu dentro do rio, caiu dentro do rio, caiu dentro do rio. E um dia o jumento, viu uma jumenta, aí, correu dentro do rio, caiu 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 dentro do rio. Tchau, tchau. 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 E sobre as pessoas com quem você tocou, esse pessoal chegava de fora aqui para Fortaleza? Você teve a oportunidade de tocar? Eu tive muita oportunidade. Eu fiz uns três shows com Noite Ilustrada. Toquei com o Yamadu, toquei com o Rafael Rabelo, toquei com o Del Rian, Joel Nascimento. Aí em 84 eu fui escolhido para representar o Ceará em Brasília, no Clube do Choro. Sim. Eu, o Zivaldo Maia e a Luísa do Pandeiro. Aí lá eu fiquei sócio do Clube do Choro, fiquei indo todos os anos lá para Brasília. Aí passei a conhecer o pessoal, aí depois da rodoviária eu fui trabalhar no Badagia. Não sei se você já ouviu o famoso Badagia, que o cardápio era só dia, ali perto da faculdade. Pra ficar por dentro do mundo cultural, artístico e informativo da TVDD, é simples demais. Quer ver? Vá na barra de pesquisa do YouTube e digite TVDD. Assim você se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da nossa TV. Quando você acompanha os trabalhos da TVDD, está ajudando a Casa de Vovó Dedé nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte. Vamos nessa? Inscreva-se já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E o Macaúba compositor? A gente acabou de gravar vários trabalhos teus, vários shows. Eu sempre fui preguiçoso para compor, mas aí eu tive a inspiração de fazer essa música e eu fiz. Você veio de repente e eu fiz. E aí Quer dizer que você nunca teve estudo assim formal de cifra, de leitura? Não, nunca. Não, não, não. Não, não. Tirava as músicas de ouvido? De ouvido. Eu, eu, eu. Tinha, carmestre, você lembra de carmestre? Rediadoras, serviço de alto-falante. Lá você pagava 500 reais para ouvir uma música. Aí a mamãe me dava 500 reais. Aí eu ouvia aquele disco de cera. Eu só ouvia, eu só dava porque ele só dava para ouvir um lado. Tinha que botar mensagem. Aí eu ouvia aquele choro do Jacó, o Valdir Azevedo. Aí chegar em casa, aprendi uma parte de ouvido bom, mano. Aí depois, no outro dia, tem que pedir mais que entrar a mamãe para aprender a outra parte do choro. Aí foi assim. Aí comecei a conhecer pessoas. Aí foi assim. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E se você for, a gente falou do compositor e se a gente fosse pensar agora no que está por trás do artista, né, Maka Hugo, né? Falar de outros valores, assim, da família, né? Casamento, enfim. Como é que essa história se atravessa com a história da tua música, do bandolim? Eu casei muito novo, casei novo. Nesse casamento eu tive 15 filhos. 15 filhos desse filho eu tenho 13 netos, tenho até 12 bisnetos. É uma família muito grande. Tenho tatara neto. Ixi! É. Pois é, e hoje eu tenho um filho que toca, Marinaldo, tenho outro filho que toca cavaquinho e tenho um neto que toca bandolim. Então aqui a gente está falando de quatro gerações, tem o teu pai, tem você, Marinaldo e já tem neto. Tem um neto tocando. Olha só. Para ficar por dentro do mundo cultural, artístico e informativo da TVDD, é simples demais. Quer ver? Vá na barra de pesquisa do YouTube e digite TVDD. Assim você se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da nossa TV. Quando você acompanha os trabalhos da TVDD, está ajudando a Casa de Vovó Dedé nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte. Vamos nessa? Inscreva-se já! Seu papel no mundo Amor ao idoso Pequenos gestos podem demonstrar a grande importância do seu papel no mundo. Conviver com o idoso, tratá-lo com dignidade, respeito e carinho são provas de reconhecimento desse papel. Porque todos nós um dia chegaremos a essa idade de experiência e sabedoria. Compartilhar suas jovens vidas com quem já viveu mais tempo, demonstra que você sabe viver intensamente um sentimento chamado amor. Não, bom demais, bom demais. E assim, como é que você pensa hoje, Macaúba, o choro aqui na cidade de Fortaleza, comparando com o que você viu, como é que você vê o movimento aqui da música em Fortaleza? O movimento está muito bom. No meu tempo, quando eu comecei a tocar, só que a gente tocava bandolim aqui, assim, profissionalmente, era eu, Carlinhos Patriolino. Tinha uns dois bandolinistas só. O Patriolino foi meu contemporâneo, muito tempo, era meu violonista. Nós formamos uma dupla, violão e bandolim, a gente acompanhava os cantores que vinham de fora, e aqui os cantores da cidade. Então viajamos muito, nós dois. Então, o Carlinhos foi para outras bandas, né, outras bandas, viajou. É, Carlinhos, música incrível, esteve aqui com a gente. Carlinhos é um dos melhores músicos que nós temos. Sem dúvida. É, um músico muito bom, uma pessoa humana muito boa. Ah, figura humana incrível também. Temos o Jorge Cardoso aqui. Aí começou a aparecer. Hoje tem uma safra grande. Antigamente, se eu faltasse o trabalho, aí não tinha que eu fosse no meu lugar. Aí se eu faltava, a ideia é no meu lugar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, aqui, Macau, eu queria te agradecer demais por esse papo. Eu que agradeço vocês. Para a gente aqui da Casa de Bavó Dedé, a gente tem extremo orgulho de estar fazendo esse trabalho, de estar te recebendo aqui. Acho que a gente tentou falar com algumas pessoas, o Augusto Lessa, que fez essa produção, procurou algumas pessoas para conversar, e todos falavam de você com extremo carinho, da tua generosidade, do teu talento. E, para a gente, é muita satisfação ter você aqui com a gente. É um prazer enorme aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Obrigado a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto